O Lá E Lá E Lá O Lá E Lá O Lá E Lá E Lá O 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 Lá E Lá Olha, toma cuidado, seu moço Esse três quer me derrumpar Ele o da revólver, nasci Ou na vada mandou namorar Quando minha bista era tarde O meu peito já estava sangrado Eu saí de um o olho no chão O perivol começou a tocar Olá Doctora É La La Lida É La La Eda Lida Olá Doctora É La La Eda Lida Oi Kita Ela Eda Lida É No Wanda É No Wanda É No Wanda É Para Tereza Samba Dei J Bitte Evento digitado Oi Lara Olá no prazo Abaí Oi na roda de capoeiro Não vir Melissa Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti